Seja eu Quem apostou contra nós dois Vai ter que engolir a nossa relação Um amor diferente, surreal É o que a gente faz num confidencial Todos os meus segredos Você já sabe É só ficar um dia longe Já é motivo de saudade Então vem matar essa vontade louca Começa beijando minha boca Você já sabe que o meu corpo é seu Quem faz loucuras com você sou eu Então vem matar essa vontade louca Começa beijando minha boca Você já sabe que o meu corpo é seu Quem faz loucuras com você sou eu Sou eu Sou eu Se dirigiu DJ que é bíblio e moral Esse sim é moral Quem apostou contra nós dois Vai ter que engolir a nossa relação Um amor diferente, surreal É o que a gente faz num confidencial E todos os meus segredos Você já sabe É só ficar um dia longe Já é motivo de saudade Então vem matar essa vontade louca Começa beijando minha boca Você já sabe que o meu corpo é seu Quem faz loucuras com você sou eu Então vem matar essa vontade louca Começa beijando minha boca Você já sabe que o meu corpo é seu Quem faz loucuras com você sou eu Então vem matar essa vontade louca Começa beijando minha boca Você já sabe que o meu corpo é seu Quem faz loucuras com você sou eu Então vem matar essa vontade louca Começa beijando minha boca Você já sabe que o meu corpo é seu Quem faz loucuras com você sou eu Você já sabe que o meu corpo é seu Quem faz loucuras com você sou eu